Quer trocar de lugar? Não, isso daqui tem toda uma conformada. E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? No vídeo de hoje a gente veio fazer mais um O Elenco Perfeito. E esse a gente tá fazendo, assim, nos 45 do último tempo, né? Tá. Literalmente, acabei de escolher o meu elenco. É porque vai sair esse filme em algum momento, a gente ainda não tem data, mas ele já está... É filme, é filme, é filme, eu acho que é filme. Ah, esse dá num filme, o primeiro, o primeiro, o segundo, o terceiro. A gente vai fazer o Elenco Perfeito de A Seleção, que tá... Basicamente, já tem alguns, assim, cogitados, inclusive, eu peguei os cogitados, assim, primeiro. Ah, eu também peguei alguns. Alguns, alguns. Eu não, fui original. Não, mas eu gostei, amiga, é bom porque a gente renova também, pega outras opções. É, gente, porque a atriz ruiva, falei pros meninos, eu vou botar ali sem louro no papel da América. E ainda dá tempo de trocar. Bom, lembrando que isso é só uma especulação, a gente tá escolhendo atores na vibe dos personagens que a gente acha que tem. Sintam-se à vontade também pra vocês colocarem quais vocês acham que seriam os personagens legais pra esse elenco. Aqui nos comentários, tudo com paz, harmonia, amor, respeito, alegria, enfim. Sempre bom lembrar que cada um tem uma imaginação diferente do livro. Exato. E que, tipo, tem fanarts, tem artes, enfim, que às vezes podem refletir o que é a personagem, mas é só a ideia também do artista. Uma ideia. É, então não existe. A menos que a autora entrasse na nossa cabeça, não teria como ter certeza de como é aquela personagem. Dito isso, bora pro vídeo. Antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação e compartilha com os amigos, compartilha no Facebook, no Twitter, em todos os lugares. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês e as redes sociais das meninas também estão lá aqui embaixo. Inclusive, tem uma galera me seguindo aí, hein? Tem uma galera me seguindo, eu tô gostando. É, eu sempre vejo também quando eu come, eu pareço tipo, ah, eu gosto de livros, não sei o que, tá, 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 eu vou ver quem segue, Mariana. Tá, 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 bora pro vídeo. A minha já é cogitada, já. Já é cogitada? Ah, é porque eu gostei dela. Eu assisti Winx. Winx? Ah, eu também escolhi ela. Você assistiu Winx? Ué, gente, não vai falar assim do nada? Você assistiu Winx? Óbvio. Falei pra você assistir. Sim. Ela é boa atriz, não é? Eu nunca assisti Winx, não é? Eu nunca assisti Winx, não é original. A primeira vai ser a América e eu escolhi a Abigail Cohen. Eu também, já vou falar. Eu escolhi por quê? Porque assim, às vezes a gente vê na internet quando as pessoas cogitam alguns atores e tudo mais. Mas não é sempre que eu me identifico com aquele ator que as pessoas estão cogitando. Só que nesse caso, eu achei super que ela combina. Porque ela tem, eu não assisti nenhuma das séries que ela faz, mas eu acho que ela tem uma carinha de personalidade forte, que também é uma coisa que a América precisa ter, porque ela é chata. Sim. Mas ela faz isso na Winx. A Bloom, ela tem uma personalidade mais forte assim também. E ela atua muito bem, eu gostei muito dela na série. Então eu acho que já vamos unir o útil ao agradável e aí eu coloquei ela. Eu falei assim, vai ela mesmo, porque eu acho que tá perfeito. É uma coisa que eu concordo de ser cogitada. Eu coloquei, porque assim, vamos pensar. América, nome de um continente. Só que as pessoas normalmente pensam é o nome de um país. Então eu quero quebrar isso. Eu quero pensar no continente. Eu falei, não vai ser uma atriz norte-americana. Vamos pensar. Chegou, como? América. América, singer. Débora Seco. Singer, cantora. Meu Deus, Mayara, tô com medo. Aí, amor, outro dia que, ó, porque tá tendo um negócio de tudo lá na Netflix, Daí eu vi assim, eu falei, olha essa caracterização, bebê. Então, amor, avisa que é ela, Larissa Manoela. Ah, você tá falando do ano. Ela vai ser a minha América. Gente, vocês viram ela? Ruiva. Você tá voando, né, amiga? Você levou a sério quando eu falei pra você fazer o elenco nacional, né? Você fez o elenco nacional, não. Não, eu não fiz o elenco nacional. Você fez sim, eu tô sério. Eu só coloquei a Larissa Manoela no spotlight ali, entendeu? Pra ela ter um momento nela. Não, não é nada contra a Larissa Manoela, mas é que, tipo assim, eu nunca imaginaria que você ia colocar a Larissa Manoela. Eu quis dar essa chance pra ela. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, gente, oxi. Já ia fazer o quê? Larissa é o prelenca inteiro. Agora vamos pro Maxon, que também o meu já é o conjuntado. É, o meu... Inclusive ele fez Rua do Medo. Ai, que medo. Dois. Foi pequenininho, mas ele tá crescendo. Foi, mas ele pegou ali uma fundinha. Foi, apareceu a fundinha dele. É, ótima. Michael Provost. Michael Provost. Eu escolhi ele. Eu também, mas eu tenho uma adena a fazer. Eu escolhi ele, porque eu acho que ele, de todo mundo, é o que mais tem a ver com o que fala no Maxon. Mas, eu comecei a ler essa lição quando eu tinha, sei lá, 14 anos. Faz um ano. 20 anos, gente. 20 anos, mas tem noção? E eu comecei a enxergar uma pessoa específica. Então, eu vou falar com essa pessoa, porque é como eu enxergo especificamente. Que é o Chase Crawford, que faz o Nate em Gossip Girl. Só que hoje em dia, ele já tá mais velho, porque ele já deve ter uns 30 e poucos anos. Então, não combina... Por que você tá rindo? Não é que a cabeça da fanfic é imaginando o Chase Crawford em tudo, Cassie tudo. Não, é porque hoje ele já tem uns 30 e poucos anos, então, tipo, ele faz The Boys. A carinha dele tá diferente. Eu imagino ele na vibe da primeira temporada de Gossip Girl, porque ele tava bem mais novo. A carinha de bebê, o cabelinho meio... Mas, como não daria por conta da idade, que é o mesmo rola que a gente ficou com o Cassian, que a gente queria o dia de Momo e daí a idade já tava avançada, eu vou escolher ele também, o Michael Proust. E a Mayara vem aí com... Nossa, de Maxon. Eu, tipo, concordo com ela, desse carinha. Mas eu também coloquei outra opção, que é o Danny Griffin, do Winx. O loirinho lá do Winx. Ah, eu sabia que você ia... Ah, eu sei quem é. Deixa eu ver. Eu sabia que você ia colocar ele, porque você já disse. Deixa eu ver quem é. Mas ele não combina com o Maxon. Ele é loiro, pronto. Ah, Mayara. Não é? Não, ele não combina. No Winx, ele funciona. Acho ele maravilhoso no Winx? Acho. Adoro. Adoro ele no Winx. Agora, pra Maxon não, amiga. Amiga, ele tem o mesmo perfil do outro cara. É loiro, é branco, é alto e tem o mesmo. Não, tudo bem, mas... Mas, Mayara. Mas até aí você também é loira, branca, alta. É, entendo, claro. Mas eles são parecidos. Não são, miga. Porque todo loiro branco é parecido. Ótimo, amiga. Depois a gente vê o que o pessoal vai falar. Aspen. Ah, eu perfeito. Eu escolhi o maravilhoso daquela. Mentira, não é maravilhoso, mas é o mais próximo. Mas é o único que eu consigo. E lendo eu só imagino a esse cara. Eu vou começar, então. Tá. A seleção é o filme produzido pela... Netflix? Netflix. A Mayara, você escolheu o link inteiro da Netflix? Não. Não vai. Um bom filme da Netflix pra agradar os jovens, pra atingir o público jovem. Ela escolheu o Noah Centino. Ela escolheu o Noah Centino. O Noah Centino. Nossa, nossa senhora. Gente, tá vendo? Porque é o que? É o marco da Netflix. Ele é o camisa 10 dos filmes da adolescência da Netflix. Eu acho que pode ser que isso aconteça. Pode ser, gente. Mas eu não ia querer, entendeu? Eu, o Marihão, eu... Você não gosta dele? Ele é o... Eu gosto dele. Eu gosto dele. Eu não acho nada problemático, assim. Só que eu acho que ele não combina plástico, entendeu? Na minha... Imaginação. Imaginação. Deixa eu falar o meu. Eu pensei no Antony de La Torre. Ele fez o Capitão Jack Sparrow, o novo, nesse filme. Ele namora a Lana Condor. Ah, do Outro dos Garotos que eu já vi. Eu tava falando pras meninas que eu fiquei infeliz com o meu ato. Porque eu não achei nenhum ator que combinasse com a imagem que eu fazia dele na minha cabeça. Eu escolhi o Froy Gutiérrez. Nossa, que gato. Eu achei que servia, porque eu imagino a... Froy. Froy! Right now I can hardly breathe. Adorei o seu. Muito bom. Gostei do seu também, amiga, mas... Magda Singer. Cala a boca, Magda! Eu coloquei quem? Marisa White. É mentira. Marisa ia ser a... Dá na cara da manada, velho. Dá, é uma. Eu coloquei a... Eu não sei como falar o nome dela. Guineford Goodwin. Que é a... Snow. Ah, amiga! Você não vai acreditar que eu peguei uma de Monster's Point Assign também. Pegou? Peguei. Eu coloquei ela porque ela... Gente, cadê essa mulher? Ah, não sou boa. Na casa da Vitora, ela fez uma série lá. Parece ser boa a série nossa, gente. Mas tá na Google Play. Ah, tá. Das mulheres. É, parece ser boa. Mas assim, não... Né? Aí vamos trazer ela pro público jovem gostar dela também. Vamos trazer ela. Eu escolhi uma de Once Upon a Time também A Emma Não, a Rebecca Mother Que é a bruxa do oeste Ela já é ruiva Já tem essa pegada de As lina E outra, ela fez a do mal Só que eu queria ver ela como mãe Ela é mãe na série, mãe não A mãe da América, ela é do bem, claro Mas ela é passivona, né Ela é tanto com o oeste Exatamente, exatamente Aí eu escolhi ela Eu fui procurar algumas coisas de elenco perfeito Pra dar uma baseada E eu vi que muita gente escolheu umas pessoas Tipo, sei lá, a Amy Adams Que é ruiva e tudo mais E eu não imaginava os pais da América Assim, eu imaginava Mais como pais, assim A caricatura de pai que a gente imagina, sabe Então, eu escolhi uma atriz Que se chama Susana Eu não vou saber pronunciar a sua nome Deixa eu ver se eu cheguei Não, é polonesa, você não vai conseguir falar o seu nome dela É, não duvida de mim É, precisa usar Jovskowski, sei lá Ela faz a Dorota Dorota De Gossip Girl Ela é empregada da Blaine, Gossip Girl E eu imagino muito a mãe dela assim Outra que já pegou o elenco inteiro de Gossip Girl, né Não, pai May Singer May Gente, foi muito... A gente deve ter escolhido uma pessoa Não Eu não sei, eu escolhi uma X Eu escolhi uma X também É, porque tipo, é criança Tipo, 11, 12 anos E é difícil de escolher Eu tenho uns 13 anos já Uai, mas mesmo assim é difícil de escolher Uai, até finalizar a produção É Eu escolhi uma menina que eu nem conheço Mas eu fui pegar, assim Nas séries infantis da Disney Porque foi onde eu achei Gente, eu acho que você escolheu uma pessoa que não coube, então Porque eu escolhi uma adolescente Eu sei que você escolheu certinho Ela escolheu... É... Não, mas ela já tem 19 anos 19, mas ela tem cidade Ela quase é uma América Eu pensei nela também Mas ela tem 19 anos É que ela tem uma vaga Não sei se você ficou assistindo Eu tenho, mas ela tem uma vaga bem infantil Sei lá Ela tem Ela, tipo, parece mais nova realmente Mas eu acho que ela não passa por 13 anos Mas... É porque... É, não sei É que faz tempo que eu ganhei essa leção Porque na minha cabeça A mãe não era criança A mãe era adolescente já Eu escolhi essa menininha aqui, ó Juliette Don... Dona e Ferro Ela é uma criança Uai, mas ela tem 11 anos Eu coloquei quem? Daqui a pouco ela vai estar melhor Ó Tipper Cipher Cleveland A fucking essa A Cruella Pequena Ah... Não, ela também é muito pequena Não, mas ela daqui a pouco Ela já vai ter uns 13 Ela já tá Ela deve ter uns 11 E é ela? É porque a mãe é uma espertinha Ela é espertinha Mas não quer dizer que ela não é mais nova Mas ela não é espertinha Ela é espertinha para garotos Ela é... A Cruella, ali, criança, amor Ela tomou o desfile Coisa no balanço Próximo é a Marli 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 Eu tava em dúvida Porque eu imagino a Marli loirinha Delicadinha Toda... Eu também Oh, Marli Isso aqui é a Sundar Porque a gente já tá com uns 50 anos Aí eu fui... Tava... Sempre que eu vou fazer o Elen Perfeito Eu vejo algumas séries Que eu, tipo, já vi Pra pensar se tem alguém que bate, né? E daí eu pensei no reboot de Gossip Girl Que tá tendo agora É... E tem uma personagem lá Que eu acho que bate bastante É uma atriz, aliás Que chama... É... Emily Ellen Lynch Ah, legal Achei ela... Nossa, achei ela linda Nossa, eu peguei a uma atriz que eu peguei a parecida Eu acho que ela é bem jeitinha, delicadinha A que eu peguei é muito famosa Eu peguei a Sidney Swinney Que ela fez euforia Eu acho que eu já vi ela É... Loura também É que eu só escolhi ela Porque eu acho que a Marli Tem uma carinha mais soncinha, sabe? Amor Eu já não acho Eu acho que a Marli Ela precisa ter um peso dramático Porque ela vai passar por aquela coisa de... É chicotada Da chicotada De chicote Ainda mais porque ela tem que ter um negócio da culpa E do medo Porque ela vai tá... É... Ficando lá com o cara Na verdade ela, né? Ela tem um azar Porque a América faz a mesma coisa Mas por isso que eu tô falando Que eu acho que ela tem que ter um peso dramático maior Entendeu? Eu mais ou menos Aí eu coloquei uma super famosa Inclusive Que eu acho que ela... Fernanda Lima Não, ela não fez muitos filmes conhecidos Eu acho ultimamente Que é a Ana Sofia Rob Super famosa forçou, né? Ela é famosa Ela fez filmes tipo Quando ela era criança Ela fez Ponte para a Tera Beach Ela fez o... Não, famosa Tudo bem Ela é super famosa Não, mas ela é famosa Mas ela tem 27 anos Mas ela passa E a Ana Karen Tá, passa Eu acho que ela tem a cara de mais velha Eu acho que também Ah, mas eu acho que ela tem 27 Oi, amor Ah, mas tem gente que faz 27 Tem gente que faz... Que é mais velha e faz Não, tem Mas é que eu acho que tipo Ela tem a cara de muito mais velha Eu escolhi ela Ficou inteira a mídia Nossa, você viu mais triste, né? Nossa, é horrível Eu assisti quando eu era criança No cinema A gente foi juntas, eu acho E era pra ser tudo de bom aí Tipo, a menina morre no final Trauma Vai, quem que é o próximo? É aquele filme que a criança termina assim, ó É, a criança termina assim Não, eu chorei Nossa, que ótimo Próximo é Celeste Ai, mas Celeste é boa Vou começar E eu escolhi alguém Que já fez vários papéis Que a pessoa é muito bonita E que a pessoa... Acho que todos os papéis dela foram assim Que é a Elizabeth Dias Ela começou em Victorious E ela faz Dynasty Mas ela já é mais velha também Sim, mas agora é isso que você falou Que a Celeste tinha que ter uma pose Então, é que agora ela tá com o cabelo mais claro Ela tem cara de chata Ela é maravilhosa É, e todos os papéis dela Ela fez o milho de Vitória Eu acho ela maravilhosa É, e todos os papéis... E ela canta pra caramba Ela não vai cantar na série, mas enfim Maravilhosa Eu acho que super combina com ela Ela é super combina E ela tá com o cabelo mais claro agora Porque ela faz Dynasty Mas eu coloquei a Isa Gonzalez Cara, ela é perfeita pra... Ela é perfeita pra Celeste Ela é uma ideia É, mas não é mais ela Mas ela é uma boa Celeste Eu achei Ela é uma boa A minha Celeste serve Enfim, eu escolhi ela A Isa Gonzalez Eu escolhi... Mas ela é bem mais velha mesmo Mas tipo assim... Gente, passa Aquelas... Eu escolhi pela... Tipo... E outra coisa É a vibe, né? Uhum É a vibe Eu escolhi Eu fiquei pensando em patricinhas de filmes Que eu assisti assim Eu acho que ela te deu aí Não, eu pensei nessa daqui Na Simone Ashley Que ela fez... Ai, ela fez Bridgerton Ela tá na nova temporada Ela tá na nova temporada Mas ela tem uma cara de cozidinha Ela tem mesmo Ela faz o Sex Education É, eu pensei no... Ela é maravilhosa Cris Eu descobri hoje que a Cris tem que amar o castanho Você não vai acreditar em quem eu coloquei de Cris Não, eu coloquei a Snow Menor Ah, combina A Bailey Madison Combina Que é a Pequena Snow, sabe? Mas eu coloquei ela Eu coloquei ela de Cris É, ela do espanto de mexirinha Eu coloquei ela Porque eu acho que ela tem um negocinho assim De conseguir fazer uma certinha Que tipo, vai batalhar ali com a América E eu acho que ela se amou Eu gostei da sua A minha... É... Cris, é a Diana Eglon Que é a Queen Nossa, velha Ai, eu acho que ela não tem cara de velha É a Queen de Glee Imagina, ela pode ser a mãe do Maxwell Ai, Lara Ela deve ter no máximo uns 30 anos, mano Nossa, mas eu vim pra Cris Igual a minha ainda, Gonzales Tem 31 anos, tipo... Eu coloquei a Mount Epitul Ela é de euforia também Sim, fofinha Mas eu não gosto mais da minha Não, não tô falando sério Lucy Ai, vai demorar muito ainda pra chegar no meu Lucinha Eu tô louca pra falar o pai da América Porque foi o primeiro que eu coloquei E foi o que eu mais, tipo, achei que ia funcionar, entendeu? Vai, Lucy Lucy, eu coloquei Isabela Mercê Ela fez a Dola, Dora, Dora, Explora, Dora Eu descobri que a Lucy é loira, né? Não faço ideia, mas eu não coloquei Eu fui procurar na... Mas eu não coloquei Eu fui procurar a característica de todos os personagens pra não... Ela é loira, mas no meu ela não vai ser Eu vou colocar a outra É, vamos te explicar Coloquei outra maravilhosa que vai ter o peso da Lucy O nome dela é Shallon Brunet Ela fez uma série que eu amo, que cancelaram, que eu tô muito puta Que é Cursed, Além das Loiras Parece que eu vi que a Lucy é loira E daí eu escolhi a Dakota Femming por causa disso Da Dakota Femming com mais de 30 anos Ah, eu acho que não podia ter colocado a Ellen Femming Eu acho que tem Eu acho que ela tem, já ela já é mais velha Não sabia 27 27 Ah, mas ela funciona, eu gosto dela Eu acho que ela não tem cara de 27 anos Não, ela funciona, eu gosto dela Shallon Singer, o pai da América Eu não sei se vai ser uma bosta Porque ela tá muito animada Toda vez que a pessoa tá animada Eu não sei se vocês vão gostar Mas eu só imaginava a Ellen Porque eu acho que o pai da América Ele tem que ter uma cara, assim, de tipo Que você não dá nada pra ele Sim, ele é mais velho também, eu acho É, ele é mais velho Você não dá nada pra ele Daí depois que você vai descobrir que ele era um dos... Rebeldes Um dos rebeldes Ele era... E depois você vai descobrir que ele era um dos rebeldes Que ele tinha influência no negócio e tudo mais Então eu acho que ele tem que aparentar que ele não dá nada Mas na verdade tem segredos É o tio Mano Eu imaginava a cara do pai da América desse ator Só que eu não lembrava o que ele tinha feito Eu não lembrava, tipo, o que ele tinha feito Eu nem lembrava, tipo, como era o nome do ator Porque eu não sabia, inclusive E eu escolhi Rufi nos tambores Sebastian Rudolph E ele fez Dark Eu sabia que vocês não iam gostar, mas eu amei Eu só consigo imaginar ele assim Eu só consigo imaginar o pai da América assim Ele é alemão, mas ele aprende inglês Não sei se ele sabe inglês ou não Pode ser que sim Mas eu só penso no pai da América assim Porque eu acho que ele tem que aparentar ser, tipo... Acabado Ele é uma pessoa X, assim, que trabalha muito, inclusive E daí depois a gente vai descobrir que ele era um rebelde E tudo mais É, e tá 3 anos sem tomar banho por causa de Dark Eu pensei no Wesley Cooper Não, acho que isso é ruim Eu não achei ruim não, porque eu imagino o pai da América nessa vaga Eu achei que vocês iam achar ruim mesmo Porque eu, como eu falei, eu imagino os pais da América com cara de paz mesmo Tanto que eu escolhi a mãe dela, muito diferente da que os elementos perfeitos estão colocando O Bill Pullman, que faz The Sinner O detetive de The Sinner Ah! Ele é o pai do Gasparzinho, lá, do filme do Gasparzinho? Você assistiu o filme do Gasparzinho? Sabe o Gasparzinho, que tem aquela máquina lá? Ele é o pai? Ele é o pai da menina do Gasparzinho É, então, ó Nossa, ele tá muito velho Não, é, porque tem foto, tipo, quando ele tira a barba e ele assim Ah, ele é maravilhoso, ele é muito bom Só que eu acho... Ele é muito bom Só que eu acho que ele de barba, tipo, isso de... mais... com a caracterização de mais descuidado Não, eu gostei Eu acho que passa Eu achei legal, eu achei legal Porque eu acho que, assim, pra ele ter sido rebelde, porque os rebeldes, tipo, faz tempo que aconteceu Então, pra ele ter lutado, assim, ativamente, ele já tem que ser um pouco mais velho Não pode ser um cara, tipo, de, sei lá... Ah, eu não sei, eu imagino... Eu gostei dele Obrigada Eu gostei, mas eu gostei mais do meu Hey, Clarkson Eu coloquei um famoso Gente, eu também coloquei famoso e o meu foi, tipo, abacanação, porque eu não sabia quem escolher Ah, então não tem o que a gente fala, vamos lá Um... Não, porque vai ser diferente Três O Matthew Morrison O Matthew Morrison O gostoso? Gente Ah, eu sei quem é Acabei de ver, eu sei quem é Ah, eu vou passar o pano só porque eu amo o Matthew Morrison Nossa, eu não acho ele bonito Não, sério, não acho ele bonito Não é questão de ser bonito Ele parece o de Washington, o Berlake Parece o do... 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 do multiverso É Gente, eu coloquei um, que ele é muito mais novo Não, não dá... Ó, quem é mais velho, passar por mais novo, às vezes dá Agora, quem é mais novo, passar por mais velho, não dá, não Ué, e outra, põe uma barba, já melhora Não, vem... Ele tem 28 anos de idade Não... 28, Mariana? Amiga, eu fui pegar o semestre de 23 É... Nossa, Mariana, ele tem um máximo de 7 anos de idade Marcos, é só É porque eu acho Quanto, deixa eu ver Calma, deixa eu explicar o meu ponto de vista Eu amo esse ator Ah, pronto Eu conheci ele esse ano Ele é maravilhoso de lindo Só que eu acho que o rei... o rei... Tá bom, ele pode ser mais velho Ele pode, não, ele tem que ser mais velho Tá bom, só que no meu ponto de vista, eu acho que ele passa por mais velho Calhouns... Colbert Ué, a carinha dele de... Gêmeo do Max Amiga Ué, ele passa Ele é o irmão mais velho do Max Mas deve, tipo, 2 anos Ué, se o rei Clarkson tem velho com 18 anos Ué, ele tem 28 anos Foda-se Gente, daí eu coloquei ele, não tem outra opção agora, foi isso que eu coloquei Ué, quem não quiser não põe ele, então Não, porque eu não sabia quem colocar Eu coloquei o Kevin McKee, que ele faz o possédum de Percy Jackson E o oi, gente, de... Tem ser ele também Gente, caracterização é tudo É, o papel dele mais importante, na verdade é em Gershaw, comigo Rainha Amberley Ai, eu coloquei uma muito famosa Eu também coloquei uma muito famosa Ah, vai Eu coloquei a Kate Hudson Eu coloquei ela, que dá um talento Ah, ficou ofíssima, ficou ofíssima Eu coloquei a The White Showson Coloquei ela, ué É a banda Vision Eu adoro ela, achei que ela poderia ser uma boa rainha Porque ela tem um negócio mais maternal também Coloquei uma atriz que se chama Frances Swift Que pelo nome, provavelmente as pessoas não vão saber Mas mais uma do elenco de Gossip Girl Ah, boa Boa, tem cara de mãe É, é porque na série do Gossip Girl, eles são de família de políticos Então, tipo, ela é muito polida na série e eu achei que combinava Sim Agora o Gave Girl O Gave Girl Eu quis fazer uma piadola Eu também fiz Só que eu coloquei... Deixa eu falar o meu Marcos me olha que ele tá no elenco da Netflix Deixa eu falar o meu Eu coloquei um apresentador de TV Eu também Será que eu mesmo? Eu acho que é Vai, um, dois, três Jimmy Kimmel Ah Meu, meu... Gente, podia ser o James Carden, porque ele já atua E... O que é o James Carden? O James Carden é o Carpocco Ah, fofíssimo Podia ser ele também É mais famoso, eu acho Eu coloquei o Jimmy Kimmel Não, o Jimmy Kimmel também é Jimmy Kimmel É que eu acho que o Jimmy Fallon, sei lá O Jimmy Fallon, ele atua também Ele fez o Jurassic Park É É, então... Eu gostei do Jimmy Kimmel também Todos os apresentadores Você coloca quem? Então Achei que você já colocou o que eu quero Eu falei pras meninas Que desde que eu li Eu tinha muito na minha cabeça Que era o James Mertzen Que é o que faz o Corny Collins e o Hairspray Ah, você falou mesmo Eu falei, porque na minha cabeça Eu sei, porque eu acho que por causa do Corny Collins mesmo É tipo, de ser apresentador Que eu acho que tem aquela vibe meio Na linha Só que depois... O Príncipe de Encantada também É Só que depois, hoje, quando eu tava fazendo meu elenco Eu tô sendo uma pessoa que eu amo É um ator, assim, tipo, que eu amo muito Eu acho que tudo que ele toca é ouro E convidaria muito Que é o Billy Porter O Billy Porter me serve muito Ai, maravilhoso Nossa Ele é ator da Broadway e tudo mais Nossa, podia ser ele mesmo Nossa Ah, eu sei Eu vi esse look já É, e ele entrega tudo Ele vai ser a fada madrinha Da Cinderela, da Camila Cabello Nossa, que legal E aí entrega tudo Então eu acho que, tipo, é a cara dele Então eu vou deixar aí esses dois papéis Pode ser tanto o Billy Porter Quanto o... Perfeito Perfeito Acho que é isso, né? Finalizou Finalizou Deixem aí nos comentários quais vocês gostaram mais Quais não gostaram E por que Larissa e Manuela Com respeito e harmonia A gente só tá discutindo aqui Conversando Jogando hipóteses E é isso Espero que vocês tenham gostado desse link perfeito Comenta aqui outros vídeos que vocês querem que a gente grave pra vocês Um beijo e até a próxima